Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Acabou agora, zero para o Botafogo, zero para o Jurubá Anquilha. Botafogo terminou em segundo do grupo. Vamos falar sobre a arbitragem, que expulsou o Diego Hernandes e também falar um pouco do Diego Hernandes. Esse árbitro é a terceira vez que ele apita jogo no Botafogo na Libertadores. Eu não sei qual é o intuito da Comembol, sempre colocar o mesmo árbitro para apitar o jogo. E lances a favor do Botafogo, de você minar os jogadores do Jurubá Anquilha que só quiseram bater, não foi dado nada. Expulsão do Diego Hernandes, justa. Claramente é um jogador que não tem condições de ser titular. Ah Diego, mas quero utilizar ele como titular porque a maioria dos jogadores estão desgastados. não dá para tirar primeiro o Yarley e deixar o Diego Hernandes. A primeira substituição do Botafogo deveria ter sido o Diego Hernandes. Não dá para ele, não é um jogador para o Botafogo. Ele não é um jogador para jogar no Botafogo. Mas quando não tem opção, tudo bem, você pode colocar esse jogador. Terminamos o segundo. Podemos pegar São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, River Plate. Vai vir Pedreira. Tudo bem. O risco já foi pior, né, de o quadro ter se eliminado. Mas o Arthur Jorge não pode cometer esses erros. Tem jogadores claramente que não tem condições de ser titular no Botafogo. E um caso é o Diego Hernandes. Valeu.